Uma notícia muito triste nesta quarta-feira, porque faleceu o nosso talentoso cantor. Assista esse vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O cantor sertanejo Solimões, da dupla com Rio Negro, revelou como foi sua busca para entender o porquê de sua baixa estatura, o artista tem 1,40m de altura. Em entrevista para o podcast do jornalista André Piunti, Solimões contou que foram muitos anos até o diagnóstico e que a questão preocupou seus pais após perder irmãos com doenças graves. Quando eu tinha uns 14, 15 anos eu já era desse tamanho. Eu não parei de crescer, eu diminui a velocidade. Meu pai começou a preocupar com aquilo, achou que eu era doente. Me levou para os médicos, fiz tratamento na Santa Casa de São Paulo de 1970 e 1977. Fiz mais de 300 exames e foi constatado que eu não tinha nenhum problema de saúde. Detectou que faltou hormônio de crescimento. Quando chegou a idade que eu terminei todos os tratamentos, eu poderia tomar o remédio porque já tinha concluído, só que já tinha chegado na idade que não podia tomar mais. Seguiu o sertanejo afirmando que não tem nenhum problema de saúde. O meu pai conversou com o doutor lá e falou, E o remédio, doutor? Ele falou, olha, o remédio até conseguimos. Se ele tomar o remédio agora, com 15 anos de idade, ele vai virar um baita de um homem. Só que o remédio pode estragar outras coisas que o homem acha que é mais importante. Acrescentou Solimões. Não cresci de ruim mesmo, disse aos risos. Questionado se após a fama pensou em buscar formas de aumentar sua estatura, o cantor negou, ser pequeno me ajudou demais. Ainda no papo, o cantor Solimões comentou sobre a relação com o filho Gabriel, que atende pelo nome artístico Gabel e é um dos cantores expoentes do quernejo, o movimento musical LGBTQIA+, no sertanejo no país, e relatou como os fãs reagiram após o filho assumir sua homossexualidade. Eu e Gabriel, no tempo que viralizou nas redes sociais, tiramos muita gente do armário. Só sei que muitas pessoas mandaram mensagens falando. Eu não conversava com meu irmão. Meu pai, agora estamos falando. Isso não é mérito meu, é deles. Pois é, gente. E vocês sabiam por que o cantor Solimões era tão pequeno? É pequeno, né? Deixe nos comentários se você sabia. E se vocês gostam bastante do cantor, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O cantor sergipano Gilmar Silva Pereira faleceu na noite do último dia 12. Mais conhecido como Eric, morreu vítima de um infarto em Carira, no agreste do Sergipe. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. De acordo com as informações, o artista estava realizando um show em um aniversário, mas a apresentação foi interrompida quando ele passou mal. Gilmar foi socorrido às pressas e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Em publicação na rede social, a prefeitura de Carira manifestou a solidariedade aos amigos e a familiares do artista carirense. Eric foi integrante de algumas bandas sertanejas em Sergipe e atualmente fazia parte da dupla Ed e Eric. Infelizmente, perdemos esse cantor que com certeza vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que descansem em paz. E se chegaram até aqui, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.